Hoje vamos falar de uma grande dúvida de todo empreendedor, que é quanto ele precisa estar vendendo, quanto ele precisa prestar de serviço para conseguir cobrir seus custos e despesas. Esse número mágico é chamado de ponto de equilíbrio. Quando inicia o mês, o empresário tem uma série de contas que ele precisa estar pagando, independente dele estar realizando o faturamento ou não. São elas, água, luz, telefone, salário. Essas contas nós chamamos de custos ou despesas fixas. E para cobri-las, nós precisamos de um faturamento mínimo, um faturamento para dar o zero a zero. Esse faturamento mínimo nós chamamos de ponto de equilíbrio. A partir desse momento, a empresa passa a dar lucro. Cada centavo que você vender, passa a trazer o lucro para o seu negócio. Sabendo do ponto de equilíbrio, lá pelo dia 15 e 20 do mês, se ele já foi atingido, você pode passar a trabalhar com desconto especial para as vendas, pois você sabe que todo o seu custo fixo, sua despesa fixa, já está devidamente paga. Se você ficou curioso e gostaria de saber qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa, fale com o seu contador. Ele é um profissional gabaritado para conseguir lhe dar essa informação.